LLR Seu puto É tropa do barro vermelho Alemão não tenta sorte Aqui o terror é zero Se tentar nós te explote Três bala que fecha o bonde MR fecha o bonde Patio que fecha o bonde Alemão não tenta sorte Alemão não tenta sorte Cabaré que fecha o bonde Diamante fecha o bonde Bomba na cintura Portando pistola grosse Futo bem que fecha o bonde Fafa que fecha o bonde Futo mal que fecha o bonde Alemão não tenta sorte Alemão não tenta sorte Caternal que fecha o bonde Caternal que fecha o bonde Bom, 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 bomba na cintura, botando pistola gloss Alemão não tenta sorte, se tentar nós te explote Aqui o terror é zero, se tentar nós te explote É tropa do barro vermelho, se tentar nós te explote É tropa do barro vermelho, alemão não tenta sorte Aqui o terror é zero, se tentar nós te explote Trembalac, ficha o bonde, MR, ficha o bonde Patiuk, ficha o bonde, alemão não tenta sorte Alemão não tenta sorte, cabaré que ficha o bonde Diamante, ficha o bonde, bomba na cintura, botando pistola gloss Futo bem que ficha o bonde, fafa que ficha o bonde Futo mal que ficha o bonde, alemão não tenta sorte Alemão não tenta sorte, cadernal que ficha o bonde Cadernal que ficha o bonde, bomba na cintura, botando pistola gloss Alemão não tenta sorte, se tentar nós te explote Aqui o terror é zero, se tentar nós te explote É tropa do barro vermelho, se tentar nós te explote É tropa do barro vermelho, se tentar nós te explote